Eu não estou trazendo para vocês mais uma novidade aí, esse Super Onix 2019 né, na cor preta pessoal E lembrando pessoal que esse anúncio é o motor de OLX, olha essa máquina aqui ó Para você que quer comprar o primeiro carro aí ou então trabalha em aplicativo né Tá aqui ó, é só uma escolha aqui ó O carro é 2019, dá para ver que está bem conservado né Muito top pessoal, o Onix é Tá ruim todo pessoal, é um carro espaçoso né, tá aqui ó, bem novinho Super conservado o carro né Apenas 52 mil pessoal O carro está a 0km né, primeiro, eu vou mandar um chave reserva né É emplacado o ano 2022 E está apenas 58 mil rodados né Municipal Arrecado, Sérgio pessoal Esse Super Onix aqui, esse controle largado, Sérgio né Se tiver interesse nessa super máquina aí ó Entra lá em contato do proprietário E vamos lá pessoal, vamos para mais um anúncio E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá